Os agendamentos já podem ser realizados, as pessoas já podem e devem estar frequentando a nossa policlínica. A partir de hoje, já teremos essa condição de fazer atendimento a todos. Na policlínica do Jabaquara, que nós tínhamos anteriormente, nós realizávamos cerca de 4.500 atendimentos mês. Nós temos aqui a condição de realizar 18.000 atendimentos. Um prédio com mais de 4.500 metros de área útil, realmente uma estrutura muito satisfatória. É importante lembrar, uma grande parceria que foi realizada com a Fundação Lusíada. Então, esse prédio, essa edificação foi construída pela iniciativa privada, sem custo, para a Prefeitura e disponível para que a administração possa aqui, aí sim, realizar os atendimentos à população. As pessoas vão perceber, os consultórios são mais amplos, eles têm 12 metros quadrados. Justamente com essa finalidade, desenvolvemos as atividades acadêmicas. Teremos aqui, junto conosco, os estudantes da Uniluz, que estarão praticamente participando do atendimento de forma conjunta com os nossos profissionais. Isso é muito bom do ponto de vista de ensino, de pesquisa e extensão, mas, sobretudo, de atendimento à população. São ações que acontecem em outras unidades, já da cidade, mas que aqui terão uma estrutura extremamente adequada para que tenham esse perfil também de interação acadêmica. São 14 consultórios, realmente uma ampliação muito significativa em relação à policlínica que nós tínhamos anteriormente. Consultórios aí de várias áreas, tanto para atenção pré-natal, por exemplo, como consultório odontológico, enfim. Nós temos aqui uma estrutura completa para atenção primária, para atenção básica se desenvolvida. Lembrando, é um prédio 100% climatizado, 100% informatizado, 100% monitorado e 100% acessível. Realmente, uma estrutura muito positiva para o atendimento da população. Eu acho que a chegada da policlínica, ela trouxe benefícios ao bairro. O bairro estava carente. Primeiro veio a escola, que foi um benefício enorme, e agora a policlínica. Então, ele traz, traz movimentação, traz segurança para o bairro e uma excelente iniciativa de colocar a policlínica aqui. Para mim, foi muito bom. A prefeitura acertou muito nesses dois empreendimentos. Vai ajudar eu, que sou morador antigo da rua, do bairro, e todos os moradores aqui do Jabaquara. Legenda Adriana Zanotto